Oi, meu nome é Paula. Oi, meu nome é Luciana. Oi, meu nome é Richélia. Oi, meu nome é Gabriela. Nosso trabalho será sobre o comportamento social dos esquilos cinzas. Nativo dos Estados Unidos e Leste do Canadá, o esquilo cinza faz parte da família dos roedores e passa a maior parte do tempo no topo das águas. São animais diurnos de pelagem cinza que podem ter uma coloração amarronzada. Os esquilos cinzas têm como principal ferramenta a sua cauda. Ela pode ser usada para se aquecer, dar equilíbrio, gerar sombra e proteger da chuva. O esquilo corre de maneira errática a fim de confundir predadores e poder escapar. Esquilos que vivem em ambientes próximos estabelecem hierarquias, onde o adulto macho de mais idade domina os outros machos. Brigas entre os dominantes e subordinados normalmente ocorrem nas fases de reprodução e dispersão. Além de alutas, ocorrem perseguições até um dos machos fugirem declarando sua derrota. As fêmeas vivem subordinadas aos machos, exceto na época de cuidar do amigo. Nesse momento elas defendem um território próximo ao amigo. Os esquilos cinza dependem bastante de expressões sonoras para se comunicar e podem produzir uma série de sons diferentes. Além de sons, são usados sinais visuais, que incluem postura e padrões motores variados de movimento, posição e formato da cauda. O que é isso? 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 O que é isso?